Olá galera, vamos com mais uma aventura de Lindomar em Dungeon Hack Aliás, só pra esclarecer, meu nome não é Lindomar Não é Lindomar Não tem dados pra ver Entendeu? Meu... Vamos dizer assim, meu nome artístico é Minduim Mas meu nome real não é Lindomar Galera que é mais atenta aí sabe qual é o meu nome real Vou ficar dizendo, não, vocês se vêm pra procurar, vocês descobrem fácil Só ficar esperto Bem, passei de nível Com muita paciência Tentei ver se consegui fazer ele passarinho com 60 de vida Mas parece que o jogo tá de sacanagem comigo Ou não sei se talvez partir do nível 10 Ganha menos ponto de vida Sei lá, acho que é, mas eu não lembro Enfim Acho que é isso, né? Porque tem muito tempo que eu não jogo a D&D A segunda edição Mas ganha um nível de mago Opa! Porra, eu sou nível 3 mesmo Não tenho Fire Bom Nem adianta muita coisa, né? Se levar em consideração aqui Mal uso as magias de mago Eu só uso Haste que é muito bom, mas Só uso Haste Porque o resto é desuso completa, né? Sendo que normalmente eu só uso 1, né? Muita beleza Deixa ligado que é o True Scene Visão da Verdade Isso aqui é muito doido Aids Abençoa aí o Feliz Flame Blade E agora bota o escudinho do Mau Tá bom, né? Tá bom Tá ruim, mas tá bom Salvar aqui no arquivo Agora nesse vídeo A gente fecha o oitavo andar Espero eu, né? Isso aqui Contra Algum chororotes Extremamente chororotes Botei proteção contra o fogo Acho que eu botei, mas Sei lá I don't know Life E dropou o negócio ali Caiu Pirulhito do Mau Acho que se não me engano É um negócio que ajuda a identificar item Essas coisas assim Ah, não usei assim Toma meu pirulhito do Mau Toma Uau Uau Isso aí Do mar Sinistro Mal pra caramba Opa Eu vi um botãozinho Opa Dropou um negócio feliz aqui Minha Eita Estil Tipo esse aqui Sei qual é Proteção contra gás Gás Opa Gás Proteção contra gás Significa que se por acaso passar um caminhão de gás O sujeito jogar em cima de você um botijão Você está protegido Ah, mas eu vou jogar um troço desse pra galera Salvo aqui Se eu estiver correto Em 500 mil eu vou de novo com o Mau Agora é clérigo Eu não lembro Não, não Aqui não Aqui Salinho do Mau Venha Sinto o poder do pirulhito Pirulhito macabro Vou ficar de olho aqui Como mosca Deixa eu ver como é que está isso aqui É A Ou isso aqui vai pra cá Existe essa probabilidade Ou tem alguma outra secreta do catiço Parece que não Ai, estou com o trocinha Opa Cadê? Quem vem? Senhor Toma o pirulhito Toma o pirulhito Toma Acho que está bom Vamos ver Aqui E brotou um bicho lá Só que eu nem fui De lá Toma Tomando Tomando essas bolinhas de fogo Não adianta não Ih Peguei desprevenidos Tem um bicho lá Não adianta não Eu tenho o anel do poder O sinistro Eu podia usar isso aqui Eu esqueço Não é mais Acontece Achou Sumi Achou Cadê? Cadê? Ah Toma Aqui tem um anel Não sei se adianta muito a cura Toma Agora você não está me vendo Surprese Descobri Parada no mal Não adianto Não adianto porra nenhuma Cadê? 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 essa cura que me deixa fora de série nunca cura satisfatoriamente 11 de vida é uma série de quarto nível curando isso, é sacanagem troço bugado vamos ver aqui não, vamos pra cá salvar cadê? aqui o SP está avançando vou ter sempre a galera agora vem bicho toma é martelo caramba é mágico toma olha meu pirulito joguei meu pirulito longe ai pega cadê? ué tapa aqui podre isso aqui é o pirulito caramba jamais vai gente é esse simbolzinho de clérigo o grandão o grandão o gordão o bonitão o bonitão e caramba tem uma galera aqui aqui já é o teleporte é pra ali com certeza não é possível não é possível vamos lá salvei? salvei aqui tem umas surpresas agradáveis tipo essa assim entendeu? ah tá só na bolinha de fogo mentira tá bacana ué como assim? cura né filho salvei agora tem certeza que eu salvei pelo menos não levo não tem que fazer um caminho tão grande se por acaso nem cara a madeira no chão a madeira no chão é legal acabou de errar vamos aproveitar vamos identificar alguns bagulhos aqui isso aqui vem pra cá ah tá isso é pra dar porrada nos outros ah tá isso é pra dar porrada nos outros vai empurrar esse longe só mais um não merece nem minha atenção isso aqui já sei que ah vamos ver o que esse pirulito faz scrying glass deve ser pra identificar item A só tinha isso tem essas poções muito doidas aqui som de cor green potion tá igualzinho aqui feliz e contente né push of spirits acho que é assim vamos lá a gente ainda pode dar uma esticadinha antes de descansar o personagem tem XP opa 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 aí desesperou aqui mais então vamos botar o outro aqui vamos ver aqui se eu tô cobrindo tudo é só essa área aqui que vai ficar faltando provavelmente deve ser isso aqui é eu acho né é assim é então com certeza vamos fechar esse andar que eu vou só ver primeiro aquela salinha aqui ó aqui o que é aqui opa menina toma putz aí não agora me irritei toma um piruleto toma um piruleto desgraçado toma um piruleto toma um piruleto pra brincar não brinca sabe brincar não brinca toma 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 secar a boca também toma na cara toma um piruleto toma acho que não tem mais nada pra curar né vou tentar encarar esse que é um perdido quase de dano né dá pra dá pra aguentar né peraí aqui eu já tava voltando não quero voltar lá pra baixo então só me posicionar aqui em um lugar melhor vamos lá lhe domar descansa aí nossa 3 milhões de magias tan 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 então magia de mago servia e 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 i e o i e e de ladinho não é muito bom não toma só um bicho aqui do mapa com fome ai meu deus ai vamos lá isso merece até um descanso extra melhor salvar depois de fazer as magias todas vamos lá vamos ao nosso ritual aqui é isso é importante isso aqui mais ainda abençoa que o bicho vai pegar isso agora sim a gente salva que agora o bagulho é tenso agora o bagulho é tenso espetra bastante ai meu deus tem uma galera aqui caraca mal tomei muito dano é muito bicho ali caraca caraca foi literalmente longe peguei o martelo nem peguei depois eu pego que salinha do capeta que salinha do capeta mano não não 17 não opa ganhei 2 de vidro que pôr um durismo finalmente volta pra cá volta pra cá ver o mapa aqui que lindo teve um bicho que cê ah tá ali olha que safado é uma bruxinha alguma coisa esquisita ali ai seja lá o que for cura que o bicho pegou ai isso funciona isso não funciona ae poa mas gente mago pela primeira vez salvou e muito meu deus tudo que eu preciso toma esse bagulho agora sim estamos chegando em algum lugar ai não eu não eu . 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 Ah, que legal. Com certeza, recupera aí que o bicho está pegando agora. Sei lá se adiantou alguma coisa. Sei lá se adiantou alguma coisa. A gente já matou um bicho meio cilindro. Ah, que tem um safado aí. Vou ver o cabo agora no safado. Abre a porta. Aqui é o caminho para o próximo andar. Então a gente terminou mais um andar. Vamos ver como é que eu li esse dele. Não sei se vou fazer um grind ou não. A gente tem que tá... Começar pelo esse nono andar um pouquinho. Salve aqui. E... Ih, cara. Venena não. Já vi que o Neutralize Poison aqui vai comer solto agora. Ah... 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 Porra. XP o bicho. Ah, se a gente para quando desce. Sempre ganha um XP, né? Então, galera. Vamos ficando por aqui. O próximo vídeo já começa o nono andar de fato. Vou ver se avança um bocadinho mais com o Lindomar. Mas eu acho que... Nem vou fazer tanto grind não. Vamos ver o que que dá. Tranquilo. Já. O Lindomar tá sinistra. Então até a próxima.